Vai, Creu, não para não A pedido Escurinha da favela Rúbeco da viela Hoje ela vai tomar DJ Creu que mando pra ela Ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu Ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu Ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, no bico do meu Pra cê tá pro bonde, pra cê tá pro bonde todo Cê tá, cê tá pra quadrilha, pra cê tá pro bonde todo Pejaded, 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 Lejaded As novinhas, Pejaded, Pejaded, Lejaded O escurinha da favela, o lúbeco da viela Quem ger� ﷺ, DJ Creil, que mandou pra ela Às vezes ela vai sinta, vai sinta Que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu Vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar No bico do meu Vai sentar pro bonde, vai sentar pro bonde todo Vai sentar pro bonde, vai sentar pro bonde todo Vai sentar pro bonde todo Mais novinha, mais novinha, mais novinha Perjali, 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 perjali